A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que Deus é Cristo pegar? Eu sinto a alegria de você E quando o bem só virá brilhar E as flores só com a mente vão te abrir Eu sei que quando o dia morrerá De volta eu vou cantar Os meus sóbios vão ouvir E quando o bem só virá brilhar E quando o bem só virá brilhar A chuva de branco O mundo passa de ver Eu sei que quando o bem só virá brilhar E quando o bem só virá brilhar O bem só virá brilhar E quando o bem só virá brilhar Chega Chega Minha amiga é o Leire Passei dez dias lá na tua casa Ficou muito bacana Que vinte anos se passaram E o mundo é pequeno A gente pode se encontrar aqui de novo A gente pode se encontrar aqui de novo Pra falar do teu amor Tanto tempo Tanto tempo Tanto tempo Tanto tempo Amém, Jesus, o teu amor é tão grande Como eu te quero, vem, 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 vem ligar com isso Amém, Jesus, o teu amor é tão grande Amém, amor, eu te amo Pois tu és o meu amor Teu amor maravilhoso Invadiu todo o seu Invadiu todo o meu ser Teu poder me transformou E me deu um novo viver Tais momentos já passei O teu nome eu te amei Te amei Dentro do meu coração Só a ti eu aceitei Vem sempre casa Jesus, o teu amor é tão grande Como eu te quero Vem ficar no domingo Vem, vem, vem Jesus Meu amor é tão grande Como eu te amo Pois tu és o meu amor Se eu levante do chão Liga a sua cabeça Sinta para o alvo que produz salvação Se eu levante Se eu levante do chão Liga a sua cabeça É rota não é coisa difícil É rota não é coisa difícil O que há contigo amigo Que você anda abatido Cabe-se para dizer em direção Eu não sei qual foi o motivo Que deixou você caído Mas saiba que Jesus lhe estende a mão Se a tristeza te pegar pelo caminho Se a estrada estiver cheia de espinhos Salva que não há vitória sem dor Se por causa de algum pecado O que o pago se torna pesado Se torna pesado Tope pelo pago Liga a sua cabeça Liga a sua cabeça Derrota não é coisa difícil Não, não, não Derrota não é coisa difícil Se levante do chão Liga a sua cabeça Se que afara o algo que produz salvação Se levante do chão Liga a sua cabeça Liga a sua cabeça Deus abençoe o nome de Jesus Diga glória a Deus